Baseus Bowie H1i, melhor headphone bluetooth da marca que eu já testei, com cancelamento de ruído ativo, bluetooth 5.3 Além disso, eu achei o fone confortável e achei bonito o design deste modelo, ele cobriu toda a minha orelha, abafou bem o som Tem bastante bateria, você consegue escutar até 100 horas de música contínua, com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado Ele tem várias opções de ajuste, você também consegue utilizar o fone com cabo e ele tem uma boa qualidade de som e é compatível com o aplicativo Baseus Eu achei bom o custo-benefício deste modelo no momento que eu estou gravando este vídeo Quer saber mais detalhes ou comprar este fone, eu vou deixar o link na descrição E se você quiser ver o review completo, veja o vídeo no canal Mozuka, eu vou deixar algumas sugestões nos cards